Agora é o jogo da traga, agora é o que vai ser? 18, 9 a cada Então isto é o quê? Quem ganhar dois jogos, vai ao frio Ok, vamos mais, ao frio Quem ganhar dois jogos, primeiro só os dois Merde Ai Não, 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 não Perfeito 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 Não Vai pro outro Vamos Vamos Dois de um E é o dois, dois agora Quatro, dois Quatro, dois Quatro, três Quatro Quatro Mano, mano, agora Vai Não, não, não Última Última bola Última 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 bola Foi muito equilibrado o jogo, mano Muito equilibrado Perdi por um, bora Bora, vambora Bora, vambora Onde é? Se eu ganhar aí, já vai ao frio Onde é? Se eu ganhar aí, já vai ao frio Tô 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 Obrigado. 1. 2. 2. 3. Ei! Quer dizer, não quer dizer nada disso? É, Seba! Só os vamos tirar isto. Olha aí, este que lá estás tirando. O primeiro jogo foi fixe, o segundo não correu tão bem, mas também combinámos que, como é óbvio, ele joga a bola, eu sou streamer e não sei o quê, ficava mal ele perder aqui, não é? Anda, vai dar o frio agora. Agora? Não é? Não, agora é que eu vou depois ir do... Pronto. Mãe, anda. Ok, pronto, só vos vou explicar. Isto aqui é água fria. Não, isso é quente. Já, isto é água quente, e aqui é água fria. Ok, tens de segurar tudo. Mas é só, tipo... É a cabeça. Tudo? Então não descemos que era tudo, não. Tira isso mais para a esquerda, se quiseres. Anda. Não pode ser na piscina que estava mais no dia. Anda. Anda. Mas é que você está em suporte. Tens de molhar tudo. Está bem, mano. Anda lá, que está aqui com calor. Está mal. Que louco, velho. Não pode ser na piscina que está em suporte. Não pode ser na piscina. Anda, anda. Anda, anda. Anda, anda. 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 Não pode ser na piscina que está em suporte. Não pode ser na piscina que está na piscina que está em suporte. Não pode ser na piscina. Não pode ser na piscina. Mas é uma piscina. Então, você está em suporte. Então, você está na piscina.